Lembrando que quem traiu Jesus Cristo não foi um desconhecido não. Quem traiu Jesus Cristo conhecia Ele muito bem, bebeu do seu vinho e beijou seu rosto. Então vigia nas tuas amizades e olha lá pra quem tu conta teu sonho, tá bom? Vai comprar casa, fecha a boca, vai comprar carro, fecha a boca. Trabalhe em silêncio e deixe seu sucesso fazer barulho. Tchau, tchau.